Quando saí da Polícia Federal, eu fui conversar com o Papa Francisco para tentar construir uma campanha mundial contra a fome. Ou seja, era preciso despertar a indignidade da humanidade contra a fome. Porque ele também não tem explicação. O mundo produz alimento suficiente para alimentar todo mundo. Por que tem 900 milhões de pessoas que vão dormir com fome? Porque falta dinheiro para comprar o alimento. Não é que falta alimento. E o negócio do preço do combustível é o mesmo. É o mesmo. Esse país precisa ter novas refinarias. Ou pegar as que estão velhas sucateadas, tentar fazer uma renovação nela, como nós fizemos no Paraná, como nós fizemos no Rio Grande do Sul. Fazer ela produzir mais, melhorar a qualidade do combustível que nós produzíamos. E fazer novas. Por que? Porque o Brasil tem que ser exportador de derivado de petróleo. O Brasil não precisa comprar petróleo cru. Até porque a gente, antes do pré-sal, tinha um petróleo de 16 API. Agora, desde que o pré-sal é 32 API. É quase gasolina pronta. É o chamado branco. É o petróleo de qualidade. Então, por que quando a gente descobre as coisas boas, a gente fica dependente? Esse, eu não conheço essa pessoa, por isso eu não vou falar mal do cara que assumiu. Mas os dois trechos que eu li de notícia hoje é que ele é lobista. E que ele é muito mais ligado às empresas estrangeiras do que as nossas. De que ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras que não aceita o discurso de que o petróleo é nosso. E essa gente que não sabe governar, ao invés de ter criatividade para fazer coisas que ainda não existem, eles querem vender o que tem.